Só de chegar por aqui, galera, já me dá um medo, mano. Você tá doido? Tô de chinelo hoje. Já tem alguma cobra aí, alguma coisa. Já era. Sai na peinada. Mano, vou dar uma olhada. Vocês se lembram que... Ih, aranha, velho. Corre, turma. Meu Deus do céu. Ai, que medo. Galera, tô todo arrepiado já. Vocês se lembram? Olha aí, ó. Cuidado pra não precisar mais bosta, né? Caramba, galera. Vocês não vão acreditar. Roubaram o caixão. Não, tá ali. O caixão tá aqui, mano. Mas montaram o acampamento aqui, ó. Montaram o acampamento. Olha aí, galera. Uma barraca. E o caixão tá derrubado no chão, ó. Será que foi alguém que derrubou, mano? Eu tinha deixado isso aqui lacrado, velho. Eu tinha acendido uma vela também. Que doideira, cara. Eu não acredito mais em nada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Deixa eu limpar. Ui, pensei que era uma cobra. Ai, meu Deus do céu. Vou sair daqui. Nossa, eu me cago de medo, galera. Meu Deus do céu. Mas teve... Teve gente por aqui, ó. Porque isso aí não tava aí. Cheguei aqui no Morro dos Conventos, galera. E daí resolvi passar aqui. Pra ver como é que tava o caixão. Ó, já descobri que tem um acampamento aqui. E o caixão tava caindo. Vou embora daqui porque eu tenho medo daqui. Mas esse vídeo, galera... Eu queria achar um lugar pra acampar. Vocês lembram aí que eu falei pra vocês que eu quero acampar, entendeu? Quero viver num acampamento, mano. Pelo menos por umas... Uma semana, velho. Uns três dias acampado. Não é só um dia. É três dias, galera. E outro, né? Acampar sozinho. Sem nenhum amigo, mano. Só que aqui não é um lugar bom, não. Muito espírito, né? Que é o cemitério abandonado. Nós vamos lá pra beira do rio, galera. Então deixa o like aí. Se inscreve no canal. Pegar a mini moto aqui. Nossa, cara. Que medo de ficar aqui. Pegar a mini moto aqui. Vamos lá pra beira do rio, velho. Vamos... Vamos ver onde é que a gente vai montar esse acampamento. Vou lá escolher o melhor lugar. Que charada aqui, velho, velho. Caio duro com a polícia. Vamos meter macho aí, galera. Vou lá na... Na beira do rio, mano. Nós vamos lá em direção a barra. Vamos lá achar um lugar pra nós acampar. Vou procurar montar meu acampamento. No melhor lugar assim que não pegue tanto vento. E... Que eu consiga deixar a mini lancha perto, entendeu? Eu vou precisar da mini lancha. Vou precisar da mini moto também. Pra fazer as bolas de mercado e tal. Vou precisar de um fogão. Na verdade, eu vou precisar fazer uma lista De coisa que eu preciso Pra estar acampando, né? Então vamos... Vamos indo. Eu tava... Matutando aqui na minha cabeça Qual o melhor lugar. E eu acho que vamos aqui pela trilha. Não vamos pela beira da praia, não. Vamos aqui pela trilha, galera. Chegamos na trilha. Não vou andar na soca Vou devagarinho Porque eu tô sem... Tô sem chinelo Tô de bermuda O negócio é nós procurar o lugar Que nós vamos acampar. Então eu vou devagarinho Na boa Vamos até nós chegar lá na beira do rio Vocês se lembram que aqui É onde a gente faz trilha Lá quando o Jonathan vem Essa trilha aqui é top, né? Essa trilha aqui é top demais Tem esses pinheiros aqui, ó Seria uma boa, né? Tem um palinho Eu não sei também, ó, galera Tem uns pinheiros aqui, ó Mas daí eu tenho que vir com uma máquina De cortar grama ali, hein? E dar uma roçada Mas que é coisa Eu consigo o pitch, né? Mas é que é longe do rio, galera Eu quero pertinho do rio Quanto mais perto do rio, melhor Nossa senhora Tô vendo que vamos sujar tudo, velho Tá só apantando essa trilha aqui Chegamos aqui na beira do rio Vamos ver se aqui é um lugar bom Galera Esse lugar aqui é top Vou falar, hein? Olha aí O rio tá meio sujo hoje Mas olha isso aí Que dá de estacionar no lanche A maré tá bem alta E dava de acampar aqui, ó Mas o único problema Desse lugar É que tem essa trilha Então como tem a trilha Vem bastante gente tomar banho aqui Então Não se torna um bom lugar Porque eu vou ter visita todo dia, entendeu? Deixa eu olhar pra passar Ó a piaga Já dá vontade de tomar um banho Mano, aqui eu acho que não é o melhor lugar Tem esse banquinho aqui, ó Vamos mais ali pra frente Quero dar uma olhada Eu vou analisar certinho, velho Vou andar pelo meio do mato, velho Tem que fazer Mas vou achar Vou achar um lugarzão top Pra nós acampar Puta que pariu, velho Vamos do desafio Cheguei nas dunas Mano do céu Satana Tem uma lagoa ali, ó Lagoa bom Lagoa é bom que é água doce, né? Galera, tem água doce ali Tô achando que o melhor lugar é aqui na frente Aqui é um lugar bom, hein? Será, galera? Aqui, ó Uh, quase que eu capotou Já tem umas pedrinhas Já tem umas pedrinhas Já tem umas pedrinhas, galera, ó Eu tô achando que aqui é o lugar ideal, hein? Aqui parece ser bom Do lado da beira do rio Mano, vai ser Por aqui, galera Já tem uma barraca lá, velho Eu vou ter um vizinho É, galera A hora de eu Tá vindo acampar É agora Já tô avistando uma barraca Lá no fundo, lá Vou tentar ir de modo De mínimo até lá Pra mostrar pra vocês Mas já tá tendo barraca aqui Então Eu já vou montar O meu acampamento de verão Eu acho que aqui é um lugar ideal Galera Eu não posso esquecer de Trazer isqueiro Fogo Carvão Cooler Vitamina do macaco Bolacha Monster Cochão inflável Barraca Eu vou ter que fazer uma lista Então comenta aí De coisa que eu preciso trazer pra acampamento Pra mim não Tá me esquecendo Um dia nós vamos Um dia Segunda-feira Eu já quero vir acampar Então até lá Eu já vou fazer essa lista aí Pra gente Não esquecer de nada Vim com o sangue nos olhos Ficar aí Ficar aí uma semana inteira Gravando tudo Vamos pescar Vamos Mano Vamos ter que sobreviver uma semana Claro Vou trazer umas bolachas Vou trazer algumas coisas Mas nós vamos ter que ficar Uma semana aqui na selva Na selva não Na praia Calha a boca Vamos seguir viagem ali na frente Quero lá mostrar o acampamento Que eu achei ali pra vocês Olha aí que da hora Galera Meu que da hora Tem lona É galera O meu vai ser mais ou menos O meu vai ser mais ou menos assim Olha aí ó Aqui foi o que o O tiozinho fez Eu não tenho Bilhete aqui Um monte de caderno Prova de matemática A eras da revolução Cara chama a biblioteca Esse artigozinho gosta de ler Olha esse acampamento aqui Ficou massa demais O que vocês acharam aí Olha o lugarzão Olha a vista Olha a vista Mas aqui não é acampamento não Acho que é barraquinha de pescador Beleza galera Acho que a gente vai ter uma filha De tudo que eu preciso no acampamento Tipo agora ó Tá muito vento Galera ó Ih na barraquinha já é top Galera eu preciso Fazer uma lista De tudo que eu vou precisar trazer Pra ficar acampado aqui Primeiro de tudo Eu já vim com a mini lancha né Pra trazer pá inchada também Então comenta aí Pra mim não esquecer Tudo que eu preciso trazer Porque nós vamos Ficar uma semana Acampado Galera Se eu gostar eu fico até mais Beleza Deixa o like Se inscreve no canal Agora só vídeo insano Uhul Vou ficando por aqui Valeu Tchau